Pidas, vamos finalizar esse cabelo junto comigo e hoje eu vou usar o Melcola da Anatelis, que eu amo. Tanto que eu amo que, olha, gente, ele tá acabando. Ana, me socorre aqui, mulher. Tá terminando o meu Melcola, gente, porque eu uso mesmo, eu uso bastante, porque ele deixa o meu cabelo incrível. Esse vídeo vai ser narrado porque, olha, tem meio mundo de criança correndo aqui no parquinho, que é do lado da minha janela. E aí tá uma gritaria aqui só. Vem cá, quando é que essas crianças voltam de férias, hein? Pelo amor de Deus, gente, arrumar um escala dessas crianças pra amanhã. Mostrando aí pro meu cabelo pra vocês, o crescimento dele, né? Vocês lembram que aí atrás tava um rombo enorme. Olha como já preencheu. Aqui na frente também já preencheu, gente. Fiquei muito feliz com esse crescimento. Bom, minha finalização, né? Meu cabelo ainda tá curto, então é aquela finalização básica. Passo o meu colo, venho com a escova passando e depois eu vou dando leves socadinhas, que é pra poder o meu cabelo formar e os cachinhos ficarem bem bonitinhos. Já vou adiantando pra vocês que eu perdi o final do vídeo, gente do céu. Perdi o final do vídeo, não achei. Vou mostrar ele seco pra vocês. Mas vocês já sabem o resultado desse meu colo, que é incrível. No último vídeo que eu postei finalizando meu cabelo com esse meu colo, algumas meninas perguntaram se ele resseca o cabelo, se ele dá falsa caspa e se ele deixa o cabelo com aquele aspecto duro e molhado. Não, gente, ele não deixa o cabelo com aspecto duro, nem com aspecto molhado. Ele seca, realmente, ele seca por completo. Deixa o cabelo muito incrível. Forma, sim, cachinhos, tá? Ele é pra cabelos orgânicos e naturais. Então, ele tem a capacidade de formar os cachinhos. Mesmo que seu cabelo não forme cacho, esse meu colo ajuda. Ele também não resseca o cabelo. Ele também não dá falsa caspa. Ele é maravilhoso. Gente, vocês estão vendo que aí na frente tem uma parte que tá lisa no meu cabelo ainda. Eu vou esperar crescer mais um dedinho, dois dedinhos pra poder tirar. Porque eu achei que da última vez que eu cortei, tinha saído. Mas, ó, quando eu puxo assim, dá de ver que ele ainda tem algumas partezinhas lisas. E eu preciso tirar pra ficar todo por igual, né, gente? E foi isso, né? Passei todo o meu cola, passei a escova, depois eu vim socando. E o meu cabelo ficou assim, ele molhado. Porque, infelizmente, eu não achei o vídeo dele seco. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Beijinhos!